Vamos mostrar o Racha da Amizade. Eles se reúnem há 44 anos para bater uma bolinha. 44 anos de um encontro de amigos para fazer o que mais gostam, jogar futebol. Os sábados na vida deles são diferentes e atravessam gerações. O presidente do Racha Grêmio da Amizade é o Antônio Carlos. Oito anos participando desse momento especial. Esse Grêmio da Amizade aqui realmente é o sábado. O sábado chega quantas horas para chegar no sábado. Ver os amigos, participar. Realmente, esse Grêmio da Amizade chegou na minha vida para somar. Como atleta, como amigos, vim através do meu sogro. Racha muito antigo já, mais de 40 anos aí, Racha. Então é muita felicidade de estar participando. Ele que veio a convite e, como bom genro, vem mantendo a tradição. O meu sogro veio indicado já por um primo familiar e eu já vim como ter uns filhos dele. E agora eu também, como genro, eu agora o presidente. É uma satisfação imensa participar desse Grêmio da Amizade. O jogador mais antigo dessa turma é o Edenilson. Anos dedicados ao Grêmio da Amizade. E não deixa passar uma estatística dos jogadores. Que o Grêmio da Amizade é vida. O Grêmio da Amizade, o próprio nome já diz, amizade. E amizade não tem preço. Então, através do futebol, a gente, há 45 anos, a gente tem uma turma. Uma turma, logicamente, que essa turma se renova há quase todos os anos. Valmar, que desde 1980 reconhece que envolver a família é um dos segredos da manutenção e motivação desses atletas. E comigo está ele, está o fundador desse grande racha. São 44 anos de muito futebol, de muita amizade e também de muita história para contar, hein, Valmar? É verdade. Nós achamos, desde 1980, são 44 anos de bate-bola no dia de sábado. A gente prima também sempre por ter parentes, filhos, netos, sempre jogando com a gente. Mas sempre procura nunca deixar o racha desmotivar e sempre mantendo durante esses 44 anos a atividade dia de sábado. E ele me revelou um segredo, que tem um tal de jogador que lembra muito dos craques dos anos 90. Tom de Zé do Pantera, que fez história no Botafogo. E aí, seu Valmar, esse Pantera do Grêmio da Amizade, é bom mesmo? Não, o Pantera, o Pantera, ele dá o ar da graça dele, né, já há muito tempo, né? Conheçam o Robson, mais conhecido como Pantera, tem no DNA o bom futebol. E desde os 14 anos, engateando no futebol, aprendeu também a engatear nas comemorações. Esse momento é um momento de satisfação enorme, de ver meu pai, certo? Um dos fundadores desse grupo, desse Grêmio da Amizade. E que quando eu, moleque pequeno, vinha trazer a água aqui pro pessoal. E depois de certa idade, meus 14 anos, comecei a participar também. Aqui eu sou conhecido como Pantera. Não é o Pantera do Botafogo, mas o Pantera do Grêmio da Amizade. É aquele que voltou na frente, é rede. Vai gol. Mas aquele Pantera, quando fazia gol, tinha uma comemoração especial, a sua. É mais ou menos parecida com a dele? Mesmo jeitinho. Vai ter gol do Pantera e o Pantera vai aparecer. E aí, esse Pantera ruge só fora de campo ou ruge também com a bola no pé? Uau! Que demais! E não é que é pão de bola mesmo? E na arte da comemoração, também mostrou que é mais uma fera. Ah! 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 É Pantera! É o Pantera Negra! É o Pantera Negra! E já indo embora, dois craques me procuraram para informar que quem faz três gols tem direito a uma painha sonora. Então, manda ver, DJ! Tá escrito Grupo Revelação. Muito bonito de ver essa amizade de longas datas. Esporte Campeão. Oferecimento SESI. Pelo futuro do trabalho. Faça já o nosso vestibular online e vencer o MJ. Santa Juliana, a que melhor qualifica. E Arte Cores, Impressão Digital.